Pessoal, beleza? Viu, o chat GPT de vocês aparece com esse problema? Ele demora pra escrever, às vezes ele não carrega, ele dá erro. O da minha noiva tá dando esses problemas, olha só, ele tenta começar a escrever e desiste, dá erro. E aí eu fiquei um tempão tentando descobrir o que tava acontecendo e eu descobri que é culpa do antivírus, o antivírus não gosta dele. Então a gente vai pegar o link do chat GPT aqui no navegador, tá vendo esse linkzinho? A gente vai abrir o nosso antivírus. No caso aqui desse a gente usa o Avast. Então a gente vai vir aqui no Avast, Premium Security, né? Vamos em Menu, Configurações, aqui ó, Exceções. A gente vai adicionar uma exceção. Isso é pro Avast não agir nesse domínio. O Avast ele tenta bloquear cookies, bloquear traqueadores, bloquear rasteadores e pelo jeito o chat GPT não gosta disso. Então se você coloca o link aqui, adiciona essa exceção. Vamos aqui, avançar, prontinho, tudo certo. Você adiciona essa exceção e você reinicia o navegador, ele tende a voltar a funcionar. Deixa eu só reiniciar o navegador. Isso olha só, nesse caso você teve que reiniciar o computador, tá? Não adiantou só abrir e fechar o Chrome, então teve que reiniciar. Mas então a gente adicionou a exceção no nosso aplicativo de antivírus, tá bom? No próprio aplicativo de antivírus, isso aconteceu no Avast, mas eu tenho quase certeza que vai acontecer no Norton, em qualquer outro antivírus que você usar. Então talvez seja por isso que o seu chat GPT não tá funcionando. Mas olha só que legal, a gente reiniciou o computador e agora eu posso fazer qualquer tipo de pergunta pro chat GPT que ele vai responder direito. Uma outra curiosidade é que no meu caso, quando eu instalei o antivírus no meu computador, é que eu não consegui filmar pra mostrar pra vocês, mas nem chegava a abrir o chat GPT, ele ficava só carregando a aba do navegador. Mas como vocês podem ver, feito isso vai funcionar belezinha, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, tá? E volta amanhã porque tem mais, eu tenho sempre um tutorial novo. E não deixe de checar lá no blog, visualmundo.com, tá? E é isso, valeu, falou e até mais! E é isso, valeu.